Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui pelo SBT e nessa manhã de sábado eu recebo a presidente do PT de São José do Rio Preto, Sely Regina. Muito bom dia, Sely, tudo bem? Bom dia, Tedeschi, tudo bem? Sely, você sabe que é uma grata satisfação te receber aqui no Pó de Doutor e a gente vai tratar de um assunto que nós estamos aí às vésperas das eleições, campanha de eleição e falar um pouquinho da importância da mulher na eleição, da importância da mulher na campanha. E você como uma mulher totalmente voltada à política, é isso mesmo, Sely? Sim, sempre. Você já foi vereadora? Sim. Por um mandato, Sely? Isso. E também foi candidata à prefeita aqui em São José do Rio Preto? Sim. E como é que foi a experiência, Sely? É importante a mulher na política? É muito importante. A mulher na política, ela faz a diferença, né? Nós temos sempre que estar dentro da política porque também é o nosso espaço. Apesar de termos aí poucos anos, né? Da mulher ter o direito ao voto, desde então a mulher começou a fazer sua luta, né? para estar dentro da política, porque o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive dentro da política. E nós temos as eleições aí, estamos em campanha no segundo turno, mas as deputadas, as senadoras já foram eleitas, né? No primeiro turno, no último dia 2. E nós tivemos um avanço na Câmara dos Deputados, né? De 77 mulheres, nós passamos a 91. Então, é um número significativo, porque nós saímos do atual 15%, passamos aos 18. Porém, ainda é um número muito pequeno, Tedeschi, de mulheres na política. A mulher, ela precisa ter a consciência de votar em mulher. Nós somos 52% da população. Mas você acha que a mulher deve votar na mulher só porque é mulher? Não, muito pelo contrário. A mulher deve votar na mulher porque nós somos 52% da população e porque nós temos um olhar diferenciado do homem, inclusive na política. Com as nossas mulheres na política, sendo na presidência, como nós tivemos pela primeira vez no nosso país, a presidenta Dilma, que infelizmente sofreu um golpe aí terrível, nós temos governadoras, deputadas estaduais, deputadas federais, senadoras, prefeitas, vereadoras. E os cargos de vice-prefeita, vice-governadora, é muito importante. Não pode ser qualquer mulher, não deve ser qualquer mulher. Da mesma forma que nós devemos escolher, pesquisar para votar em um homem, nós também devemos pesquisar para votar em uma mulher. Não é simplesmente por ser mulher. Eu também sempre achei assim, Selim, por causa do quê? Eu acho que a mulher é importante na política, como todas as camadas da sociedade são importantes, seja da classe trabalhadora, seja da classe empresarial, seja homem, seja mulher. Mas, assim, eu acho que votar na mulher só porque ela é mulher, é uma coisa, assim, muito vaga. É, assim como votar em um homem simplesmente por ser homem. Eu acho que é preciso, sim, o voto de uma forma consciente e votar porque ela apresenta alguma coisa que realmente vai contribuir com o desenvolvimento da sociedade, do país. E eu acho, assim, essa questão da mulher, uma coisa que eu queria te perguntar é sobre a composição de uma chapa. Então, vai sair lá uma chapa a vereadores, a deputados. Existe um percentual obrigatório por lei que deve ser preenchido por mulheres ou por pessoas do sexo oposto. Como é que funciona isso aí, Selim? Isso é uma boa? Deve ser assim? Não deve? Essa cota de... Eu entendo que deve ser assim, só que deve ser melhor ainda. Eu entendo que essa cota, ela deverá chegar a 50% para a gente ter, de fato, uma igualdade dentro da representatividade no Congresso Nacional, nas assembleias, nas prefeituras. Por quê? Porque, insisto em dizer... Você defende, então, que de 30% passa para 50%? Nós, mulheres, somos 52% da população. Ou seja, nós somos a maioria da população. Então, eu defendo que as mulheres, quando vai votar em qualquer eleição a cada dois anos, que ela pesquise o histórico das mulheres. Porque a legislação federal, ela exige que todos os partidos ou federações tenham o mínimo, é o mínimo, de 30% de mulheres nas suas chapas. Porque, se não tiver, a chapa não pode ser registrada junto ao TSE. Mas, assim, pode ser 30% de homens também, né? Não, não. A legislação não diz isso. Mas ela não diz 30% de mulheres. No mínimo, 30% de mulheres, sim. Eu sei, mas também não se pode montar uma chapa só de mulheres. É obrigatório ter 30% de homens em casa. Eu vou montar uma chapa da maioria feminina. Não, isso não existe na legislação. É porque a mulher sempre esteve fora, vamos dizer assim, da política ao longo da nossa história no nosso país. Você lê, que se eu quiser montar uma chapa só de mulheres, eu posso? Pode, mas a gente não defende isso. Nós defendemos homens e mulheres. Sim, mas vamos falar em termos de legislação. Se eu montar uma chapa só de homens, eu não posso. Não. A legislação não permite. Não permite. Mas permite montar uma chapa só de mulheres? Não, acredito que não. Porque, inclusive, a luta... Porque eu acho que esse 30% aí é 30% do sexo... É de mulheres. É mulheres, não. É 30% de mulheres que está escrito na legislação federal. Então, assim, o que nós buscamos... Mas então eu posso montar 100% de mulheres? O que nós buscamos é igualdade, equidade entre homens e mulheres na nossa sociedade, não só na política. Então, nesse universo da política, por exemplo, hoje no Senado Federal, nós temos 12 senadoras. E foram eleitas para 2023, 10 apenas. Então, teve uma diminuição. Então, isso é frustrante para nós, mulheres, que estamos na política. Estamos envolvidas com a política, não só com as campanhas eleitorais. Porque diminuiu o número. Só que, por outro lado, nós tivemos um ganho significativo. Pela primeira vez na história do nosso país, nós teremos duas deputadas trans. E as indígenas, de uma, passamos para três. Então, é significativo. Não podemos deixar de entender que isso é um avanço. Porém, nós temos ainda muito para caminhar. Muito para caminhar. Porque nós queremos sempre estarmos em igualdade. Nós não queremos ser só mulheres ou um mundo só de homens. Nós queremos estar em todos os espaços. Seja espaços de poder, espaços de chefia. Em todas as instâncias, com igualdade entre homens e mulheres. É isso que nós defendemos. Sim, mas eu concordo. Eu concordo que a questão homem-mulher deve ser tratada exatamente de forma igual. E como é que está aqui em São José do Rio Preto, você que foi vereadora, a situação da nossa Câmara Municipal? É, a nossa Câmara Municipal é um outro retrato daquilo que a gente não gostaria de ter na nossa cidade. Nós temos apenas duas mulheres. Que são vereadoras. São 17 cadeiras e nós temos duas mulheres apenas na nossa Câmara. Nós temos uma luta bastante grande e nós esperamos que na próxima eleição, em 2024, nós aumentemos esse número de cadeiras na nossa Câmara de mulheres. Para que nós tenhamos mais mulheres. E eu insisto, não é qualquer mulher. As pessoas, os eleitores, as eleitoras, durante as campanhas eleitorais, eles devem ver o histórico dos candidatos e das candidatas. Conhecer se essa mulher tem uma... Não que ela não possa ser uma novata na política. Todo mundo, um dia, é novato na política. Entra pela primeira vez. Assim como eu entrei para... Você entrou em que ano, Celi? Discutar um mandato eletivo em 2012, na campanha de 2012. E tive meu mandato de 2013 a 2016 na Câmara. Então, nós tínhamos três vereadoras durante esse mandato. Então, depois passamos a ter três e nessa legislatura atual temos apenas duas. Então, precisamos conhecer a vida desta candidata, como ela atua, onde ela atua, que bandeiras ela defende. Porque, como você bem disse, e nós defendemos, nós não podemos... Assim, é uma mulher. Assim como não para um homem também. Porque hoje, no Congresso Nacional, nós temos majoritariamente homens eleitos, homens que estão ocupando os cargos, e brancos. É a grande maioria. E a grande maioria destes são empresários ou são advogados. Então, assim, não é isso que nós queremos para a nossa sociedade. A nossa sociedade brasileira, o nosso povo, ele é feito de homens, mulheres, de negros, de indígenas, da população LGBTQIA+. Então, nós precisamos, de fato, ter as representações. Nós temos pouquíssimos deputados e deputadas que são representantes da classe trabalhadora no nosso país. Então, nós precisamos mudar essa representatividade. Assim como na Câmara da nossa cidade. Nós não temos muita representação. Aliás, a nossa Câmara, acho que é pior do que o Congresso Nacional ainda, de representatividade de toda a sociedade brasileira. E aqui você atribui essa baixa de mulheres, porque ela não consegue se eleger, ou a culpa é de quem? Não, não é uma baixa de mulheres. É porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, machista e estrutural. Então, nós, mulheres, estamos dentro dos espaços para que a gente possa romper com esse machismo estrutural que a gente tem, com uma cultura enraigada do nosso povo brasileiro. É por isso. Eu estou entendendo. É. É uma luta bastante grande. Não, Celi, eu entendo. Deixa eu te fazer um... A gente vai para o intervalinho, que está dando o nosso tempo. A gente vai para o intervalo e a gente volta num minuto só. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele no primeiro lugar. Quer música? Tenho na caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Já pensei, mas eu quero mais. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Minha história é uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tenho sintonizados. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o E-Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lentes 100 milímetros. Estou tão coreografado quanto deveria me dar. Já são profissionais. Esquece o prepústulo, meu. Faz 15 anos, meu. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o making of da TV. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta e a nossa convidada é a Celi Regina, que ela é presidente do PT. E a Celi veio toda de vermelho, né? Celi, que é a posição do PT. E dizer que o nosso programa é totalmente democrático. E eu, para me contrapor a Celi, falei, vou vestir uma gravata amarela. Afinal de contas, a Celi é de esquerda, eu sou de direita e a gente vive democraticamente bem num país onde deve imperar a liberdade de expressão. É isso mesmo, Celi? Sim. É. Então, obviamente, a Celi declara seu voto ao Lula. Ou não declara? Com certeza. E eu declaro o meu voto ao Bolsonaro. E assim seja, e a gente faz um programa muito bacana aqui. Celi, vamos voltar no assunto das mulheres. Embora você falou que é composto por muitos advogados, empresários, parabéns à classe de advogados e empresários que compõem a grande parte da política brasileira, porque até se mostraram interessados para isso. Celi, a questão dessa cota de mulheres, que é por lei, e você como presidente do partido, não gera, assim, uma necessidade? O presidente do partido, porque se você não colocar uma mulher, você não pode colocar homens para completar a chapa. Não gera um transtorno para você poder completar uma chapa? Porque senão você não consegue completar com os 20 e poucos candidatos, que é possível. Como é que se faz isso na presidência de um partido? Não, isso é muito natural, pelo menos dentro do Partido dos Trabalhadores, isso é muito tranquilo. Não tem problema nenhum, não causa nenhum transtorno. As pessoas voluntariamente vêm nos procurar, se inscrevem para serem candidatos. Nós já tivemos, Tedeschi, situações, eleições em que nós tínhamos um número muito grande de candidatos, de pretensos candidatos, tanto homens quanto mulheres, que não comportariam dentro da chapa. Nós já tivemos isso dentro do PT. Muitas pessoas interessadas. Nós já vivenciamos muito esta situação. Então, para nós, não há problema nenhum. As pessoas vêm voluntariamente, tanto os homens quanto as mulheres, para aderir a um mandato, a um pretenso cargo eletivo. É tranquilo, porque nós temos mulheres militantes, nós temos coletivos feministas, mulheres que sempre estão o tempo todo na luta, seja agora, durante a pandemia, para colaborar, para buscar levar comida para o prato de muitas mulheres solo, aquelas que são sozinhas com seus filhos. E, principalmente, nós vivenciamos esse problema no Brasil todo. E, aqui em Rio Preto, nós tivemos procura das pessoas dos conjuntos habitacionais que foram feitos nos governos do PT, o Minha Casa Minha Vida, onde muitas mulheres com seus filhos estavam passando necessidade. Então, nós tivemos muitas mulheres aguerridas. Então, assim, nós estamos inseridas nos movimentos sociais, nos movimentos sindicais, nas políticas sindicais. E essa mulher se candidata? Ela quer se candidatar? Nós temos uma militância grande que faz esse trabalho. Então, nós temos mulheres que já estão envolvidas na política de uma maneira muito tranquila, muito nata. Nós temos aí não só as mulheres filiadas ao PT, como mulheres que são simpatizantes e que estão na militância durante o tempo todo. Nós temos mulheres muito aguerridas na nossa cidade, que lutam muito. Nós somos da época do movimento de mulheres em Rio Preto, quando nós lutamos para ter uma secretaria municipal dos direitos das mulheres. Foi quando o prefeito da época criou uma coordenadoria de mulheres. Depois, mais tarde, veio a ter o surgimento da criação da Secretaria Municipal dos Direitos das Mulheres, que nós temos hoje. E hoje a nossa luta é para que essa secretaria tenha orçamento. Existe a secretaria? Existe a secretaria, mas o orçamento dela é muito pequeno. Então, hoje nós lutamos para que o orçamento dela seja maior, para que a gente possa fazer campanhas preventivas para as mulheres. O objetivo da secretaria seria qual? O objetivo da secretaria é fazer a luta para que as mulheres não sofram violência, seja ela que tipo de violência ela sofrer. O maior número de violência contra as mulheres em Rio Preto é a de violência doméstica. Nós temos aí, conseguimos, junto ao prefeito, junto ao conselho, que eu já fui conselheira dos direitos das mulheres, uma luta bastante grande. Hoje nós temos a Vara, a Vara especializada sobre a violência à mulher. A primeira juíza que veio à frente foi a doutora Glaucia, uma juíza aguerrida, maravilhosa. Na verdade, ainda não era a Vara, ainda era um anexo. Hoje, depois, nós temos a Vara. Foi criada a Vara. Foi criada a Vara. Então, assim, são conquistas muito grandes e que de uma vida de luta de muitas mulheres, não são poucas, de muitas mulheres e homens. Porque a nossa sociedade é feita de homens e mulheres. Então, o nosso objetivo é ter uma sociedade justa, fraterna, igualitária, solidária entre homens e mulheres. Onde nós não temos violência, feminicídio. A nossa região, Tedesco, ela é feita de... Infelizmente, os números são assustadores. A violência sobre a mulher, os números de feminicídio, são muito altos. Muito altos. Por isso que uma das lutas muito grandes que nós temos é para que nós tenhamos delegacia da mulher, as DDMs, em funcionamento por 24 horas. Porque, infelizmente, o período onde mais acontece a violência contra a mulher é aos finais de semana e é à noite. E isso está muito atrelado ao álcool, drogas, e que isso se dá mais à noite. E as delegacias estão fechadas. Mas também não basta termos delegacias 24 horas, se elas não estiverem bem estruturadas. As delegacias precisam ter servidoras, delegadas, ou seja, toda a equipe que trabalha, que vai coordenar essa delegacia, ela deve ter um preparo, ela deve passar por cursos de formação continuada para tratar especificamente dos casos das mulheres. Porque nós sabemos, no nosso estado afora, que tem DDM que são ligadas e têm à frente um delegado e que ele é extremamente machista. Então, não adianta ter uma delegacia assim. Em Rio Preto, nós temos vários avanços. A Guarda Municipal tem já um programa da Lei Maria da Penha, onde eles cuidam das medidas protetivas, para ver se elas estão sendo, de fato, cumpridas, obedecidas. Eu quero destacar o que você está falando, que é verdade essa questão da Guarda Municipal. E quero destacar a DDM aqui de São José do Rio Preto, porque sempre esteve à frente da Delegacia da Mulher de São José do Rio Preto, delegadas. São José do Rio Preto seria um caso à parte dessa questão que você está levantando, não é, Celi? Com certeza. Nós temos delegadas maravilhosas. Doutora Dálice, doutora Margareth. As delegadas que lá estão são extremamente comprometidas com o seu trabalho, extremamente. Eu quero realmente parabenizar a DDM aqui de São José do Rio Preto, porque conheço as delegadas mencionadas. Tem outras delegadas aí, né? Sim. Além da doutora Margareth e da doutora Dálice, cujo nome eu não estou me recordando agora, mas são delegadas realmente comprometidas com o dever de cumprir a lei. Não é nem de proteger mulheres, mas sim de cumprir a lei. E a Guarda Municipal num trabalho de fiscalização. Sim, sim. E nós também precisamos, em Rio Preto, Tedesco, ter uma casa de passagem. Porque nós temos uma casa-abrigo em Rio Preto. Ela é uma casa-abrigo regional que ela atende, no máximo, cinco mulheres com suas famílias, quando as tem. Mas não necessariamente a mulher que sofre agressão, que sofre violência, ela precisa ir para essa casa-abrigo. Ela precisa simplesmente ter um tempo para procurar um lugar junto da sua família, ou se ela precisa ter documentação, se ela precisa mudar de cidade. Então, em Rio Preto, nós precisamos ter uma casa de passagem, que é muito importante. Porque a casa-abrigo é importante. Mas a casa-abrigo é para aquela mulher que não tem nenhuma condição de ter nenhum lugar para estar com ela e seus filhos. Agora, a casa de passagem já é uma casa de um período de curta duração, onde a mulher possa ir apenas por um período curto. Então, isso falta na nossa cidade. E não é tão difícil assim. Por exemplo, agora, nós tivemos uma grande conquista também, que foi termos um novo CRAM. Nós temos, dentro da Secretaria Municipal dos Direitos das Mulheres, que fica localizado ali na Bernardino, um CRAM, que é o Centro de Referência e Atendimento à Mulher Vítima de Violência e de Agressão. E nós, no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres, e o Conselho também, quando tivemos a eleição de 2020 para prefeito, fez uma carta compromisso, onde todos os candidatos a prefeito, os 10 assinaram, se comprometendo a cumprir. Então, ainda falta muita coisa. Mas o CRAM que nós tínhamos como um item lá da nossa carta compromisso era de ter um CRAM na região norte, porque a região norte é muito extensa. E nós, agora, o prefeito inaugurou, o prefeito Adin inaugurou esse CRAM na região norte. Nós precisamos ter um fundo dentro do Conselho Municipal da Mulher para que tenhamos dinheiro, verba, para fazer as campanhas necessárias. O Celi, deixa eu te perguntar, a sua formação, qual que é, Celi? Você é professora? Eu sou professora. Eu me aposentei em 2019, 32 anos na Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Você já está aposentada. Já me aposentei. Também passei pela rede estadual, passei pela rede privada. E adoro, adoro minha profissão. Sempre trabalhei na educação infantil, onde é assim... E você tem um projeto político ainda de voltar à Câmara Municipal de São José do Rio Preto? É um projeto pessoal? Eu tenho um projeto político de estar em muitos lugares, não só na Câmara Municipal. Olha que bacana. Essa é a força da mulher, seja ela do PT, do PSDB, de qualquer ideologia que for, é importante a mulher realmente ter esse engajamento. E nós sabemos que você é uma pessoa muito querida aqui em São José do Rio Preto. As pessoas gostam muito de você. E é uma honra ter recebido você, poder falar, mas infelizmente o nosso tempo está chegando ao final. E você tem aí uns segundinhos para se despedir. Olha, eu agradeço, Tedes, a participação aqui no Pó de Doutor, com você no SBT. São momentos, são situações muito importantes onde nós possamos falar dos direitos da mulher, seja onde for. Mas aqui nós estamos falando dos direitos das mulheres na política. Espero que as mulheres venham para esse espaço de poder, que é muito importante, também é o nosso lugar. Eu agradeço muito e um bom dia a todos e todas que nos acompanham. Está aí, está dado o recado da Celie Regina, que é uma mulher ativista aqui em São José do Rio Preto, professora aposentada. E eu quero deixar o meu recado. É muito importante que a mulher realmente se interesse pela política, seja ela de esquerda, de direita, de centro, qualquer que seja a sua ideologia. Por quê? A legislação já lhe garante 30% de uma formação de uma chapa. Então, só falta o quê? Esse engajamento da mulher na política, porque, de fato, o lugar da mulher é onde ela quiser. É isso, Celie? Exato. Então, você que nos assistiu, tenha um ótimo sábado, uma ótima semana e até sábado que vem. Grande abraço.